Boa tarde, então a gente está aqui agora no Prédio 40, falando com o professor Adriano Teixeira da Universidade de Passo Fundo, que acabou de palestrar um pouco sobre o tema, é preciso hackear a educação. Professor, como que a gente pode formatar a tecnologia para o modelo de educação aqui no Brasil? São duas questões aí, Lucas. A primeira questão é a seguinte, o modelo de educação brasileira é um modelo que precisa ser hackeado, é um modelo que precisa ter mais espaço para a inovação, ter mais espaço para a criatividade. É um modelo, na verdade, que não é só brasileiro, é um modelo que não dá conta da sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade extremamente dinâmica. É difícil a gente pensar ou definir quais são as informações importantes para o meu estudante para ele se colocar num mundo conectado. Quem é que diz que as informações que a gente vê em matemática são aquelas que eu vou precisar lá na frente? Até porque é uma imensidão de possibilidades de atuação profissional que a gente não tem como dar conta. Então, esse modelo de educação já é um modelo que é questionado por muitas pessoas, sobre qual é a efetividade dele para colocar as pessoas dentro de um mercado, de uma profissão, de um mundo que é globalizado. Mas a segunda questão sobre formatar, eu acho que a gente podia trocar um pouco aí, Lucas. Em vez de usar formatar, a gente podia usar apropriar. Eu acho que a gente precisa apropriar as tecnologias. Se apropriar das tecnologias, ou seja, a gente precisa utilizá-las de forma a atender as nossas demandas. Então, vai um pouco na contramão da ideia de currículo. O que eu vejo de matemática aqui em Porto Alegre, eu vejo a mesma coisa nessa série, nesse ano, na matemática no Amazonas. Ou seja, é a mesma coisa. Eu acho que o que eu falo é apropriar exatamente o que? Cada grupo, cada escola, cada indivíduo, cada professor, cada aluno vai se apropriar da tecnologia a partir das suas características, das suas demandas e das suas necessidades. Então, me parece que dentro do todo da conversa que a gente teve ali, a gente precisa hackear a educação, se apropriando da tecnologia para que a gente seja mais criativo, para que a gente aprenda mais, seja inovador e para que a gente aprenda melhor. Certo. E pensando ainda no título da palestra, que é preciso hackear a educação. Quando a gente pensa em hacker, geralmente a gente leva para uma conotação mais negativa. Como que funciona isso, hackear a educação? Qual é a essência hacker? A essência hacker é, primeiro, a essência da criatividade, da inovação, do romper paradigmas, do provar seu valor, de criar novos caminhos. Tanto que a gente está fazendo agora, o ano que vem, um evento em Paz Fundo, que é o Seminário Nacional de Inclusão Digital, e o tema, por uma cultura hacker na educação, e a gente está usando todo o material branco. Por quê? Porque quando a gente pensa em hacker, para a grande maioria da sociedade, o que vem, vem uma ideia de quê? De escuridão, de underground, daquilo que é negativo, daquilo que não é permitido. Quando, na verdade, o hacker é um cara que quer o quê? Ele quer inovar, ele quer fazer o mundo melhor, ele quer mostrar o que está errado, ele quer não só mostrar o que está errado, mas corrigir o que está errado também. É isso que a gente precisa um pouco na educação, a gente precisa ser mais criatividade, a gente precisa mais inovação, a gente precisa mostrar o que está errado, e mais do que mostrar o que está errado, a gente precisa resolver e criar alternativas. Então, pensando nessa linha, quer dizer que um professor, para que ele possa hackear a educação, ele não precisa dominar as ferramentas da tecnologia, necessariamente? De preferência, não é que de preferência que não domine, mas não precisa dominar. Eu acho que já existe dentro da sala de aula, 30, 40, 50 pessoas que dominam a tecnologia. O que o professor precisa ter é conhecer a lógica das tecnologias, a dinâmica, o que é possível fazer, o que elas são, como elas funcionam, para daí fazer propostas que possam aproveitar todo o conhecimento tecnológico que a Algonizada tem, para que eles possam construir seu conhecimento, para que eles possam também ser hackers. E pensando assim, professor, na sala de aula, muitas informações que os professores transmitem para os alunos, elas são disponibilizadas muitas vezes na internet de uma forma bem mais dinâmica, digamos assim. Como encarar esse paradoxo? É, são duas questões. A primeira questão é exatamente essa, né? Não tem absolutamente nada que um professor fale em sala de aula que você não ache na internet melhor. Vamos falar bem assim, né? Melhor apresentado, com mais profundidade. E uma das provas dessas é o Khan, o cara aquele do MIT, que tem o site Khan Academy, em que ele diz o seguinte, eu vou transformar qualquer assunto, absolutamente qualquer um, em algo que seja compreensível para uma criança de 7 anos. E ele faz isso com física quântica, com política internacional, com geopolítica, com equações de primeiro grau, segundo grau, e assim por diante. Então, a grande questão é, na internet você acha assim, qual é o papel, a gente pode pensar, bom, e agora, então, qual é o papel do professor? O professor não existe mais, não precisa, é aí que ele precisa muito mais. Eu acho que a presença dessa tecnologia, ela faz com que, finalmente, o professor possa ser professor, seja aquele que oriente, seja aquele que discuta, aquele que construa caminhos, aquele que faça perguntas, que faça para que os seus estudantes possam se posicionar melhor em frente a uma situação. Então, me parece que a grande questão é essa, né? O problema não é ser substituído, o problema é repensar o papel do professor e resgatar a função essencial do professor, que é o quê? De companheiro de aprendizado. Então, muito obrigado, professor, pelas informações. Para a TV Software Livre, Lucas de Oliveira. E aí, o professor, 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 o professor